E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E o vídeo de hoje, como vocês viram no título, sim, 2014 em apenas 2 minutos, galera. 2014 para nós gamers, exatamente, né? Por que 2014 em 2 minutos para nós gamers? Eu aqui do meu ladinho, né, vou deixar pequenininho, não vai dar pra ver muito grande, um vídeo feito pelo... esqueci o nome do cara aqui, beleza? Mas tudo bem. Feito por um brother aí, que eu esqueci, o Malcolm Clock, sobre como foi o 2014 com os games, galera. Então como foi o 2014 pra gente, gamer, e o que aconteceu nesse ano, que na minha humilde opinião, foi um dos melhores anos para nós gamers. Até por isso que eu queria falar disso, eu tô deixando esse vídeo, vou deixar o link na descrição pra que vocês possam assistir. E é por isso que esse vídeo, na minha intenção, tem apenas 2 minutos. Cara, o que falar de 2014? Foi um ano sensacional. Eu realmente tive um ano, acho que o ano gamer mais feliz da minha vida. Foram as melhores histórias, as melhores aventuras, os melhores gráficos, as melhores emoções. E 2013 foi também muito bom, mas 2014 para nós gamers, teve um gostinho especial, né? A gente tem, então, o nosso Playstation 4, Xbox One, nova geração de PC, placas de vídeo, Playstation 3 bombando, só melhorias, só melhorias. Tivemos algum problema? Tivemos. Tivemos algumas decepções? Também tivemos. Mas no geral, nunca teve um ano tão bom para nós gamers quanto 2014. Se eu pudesse descrever 2014 com apenas uma palavra para os gamers, eu diria que foi épico. E foi épico para todos os consoles, foi épico para você que é sonista, para você que é cachista, para você que é entendista e para você que é PC gamer. Foi um ano histórico que a gente vai lembrar para sempre. E eu acredito que ele foi uma entrada excelente para a nova geração. Eu estou muito ansioso para 2015 e espero que vocês também. E espero trazer o máximo de conteúdo aqui no canal para vocês, beleza? O link para o vídeo em dois minutos, que está, inclusive, muito bom, muito emocionante, está aí na descrição. Assistam, deem uma moral e mandem lá no comentário aquele hashtag do Patifaria, só para a gente mostrar quem é que manda. Pessoal, muito obrigado, um abraço do Patif, até a próxima e valeu!